oi gente tudo bem com vocês aqui é a Anissa sejam todos bem-vindos quero compartilhar com vocês a roseira olha que coisa mais linda gente não para de dar flor estou impressionada não sei se o calor que deu ela está confundindo com a primavera mas está linda 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 agora já abriu todas é bem aberta assim aqui do outro lado também tem outra caixota linda agora é quatro e meia está um solzinho delicioso aqui tem mais um perfume é muito linda daí vem um botão daí já vem outra mais aberta aqui pegou uma chuvinha delas ficaram meia caídas aqui e até quebrou com o vento essa aqui eu não vi mas às vezes eu recolho e coloco um vasinho com água né eu tenho um vasinho ali em casa já faz mais de semana aqui elas vão pegando o solzinho até tarde floreiras estão lindas uma que morreu não sei nem qual é o nome acho que estão bem pegadinhas né essa aqui está linda olha só manacá dobrou de quantidade de flor está linda olha só a branca e a clarinha depois ela fica mais forte e tem bastante botões olha é uma planta que eu indico para vocês comprarem agora é muito bonito passei para cá esse gorduchinho aqui o meu irmão fez pra mim ó tem uma gatinha lá as gatinhas estão tudo na minha volta porque eu fiz pão caseiro e bolo elas estão sentindo cheirinho gente ó ele conseguiu um monte de madeira e ele colocou aqui nessa coluna pra mim ó essa madeirinha invernizada e lá naquele cantinho também tinha um buraquinho da campainha coloquei uma suculenta tava um buraco aberto que feio né essa aqui continua dando florzinhas e o lixeira passou agora ó e elas ficam só na volta aqui ó oi mimosa tudo bem com você dá oi pro pessoal a outra fica lá ó a gente só no cantinho ali ó aqui eu tava pintando uma latinha ó as vezes o pessoal me pergunta que caneta que eu uso pra escrever essa aqui ó caneta posca tem várias espessuras e várias cores daí tu pinta deixa secar bem a lata ó e tu escreve o que tu quer faz desenhos né bem prático essa é a arisca gente oi dá oi pros gurias pro pessoal daí essa aqui tá amansando um pouco aquela lá ó ela não se achegava muito né aqui as plantinhas também bonitinhas eu molho de vez em quando né eu molho muito essa aqui eu sou apaixonada pela coloração que ela tem atrás mas sempre que eu ponho ela pra dentro ela sente um pouquinho sabe ela não ela gosta do sereno eu acho da rua daí o meu irmão fez esse banco aqui também que eu coloquei essas folhagens e aqui fez esse suporte mais alto ó que eu coloquei a minha jiboia e aonde eu vou elas vem gente ó essa aqui tá dormindo comigo todas as noites agora com esse frio né aqui fizemos uma cerquinha pra quando eu fecho essa parte aqui da porta pro meu netinho não sair ali pra rua ó porque ele adora né gente e as vezes tá molhado ó que eu lavo a roupa da máquina recolho a água ali né pra mim usar depois no canil limpar pátio limpar o canil e as vezes fica tudo molhado aqui o chão ó se bem que agora ele já tá caminhando antes era pior porque ele engatinhava aqui coloquei essa lata linda que a Marcia me deu com esses coléus ó tá bem bonito mas já tá pequeno o vaso né essas aqui deram umas florzinhas olha que linda a flor da paraguense ai tá uma tarde linda tirei uma sonequinha ó tá um ventinho friozinho mas tá muito gostoso tinha sol até há pouco tempinho aqui ó chegou umas novidades pra mim ó minha equeveria lula olha que amor morrer aqui botei no lugar onde morreu outra né olha o tamanho gente que tá a minha calha urgente vou ter que trocar de de vaso essas aqui também quando eu comprei pela internet olha a minha cante coisa linda todas eram menorzinhas eu coloquei nessas latas olha o tamanho que já tá passei a minha gila pra cá aqui também tinha comprado na floricultura aquelas bem pequenininha ó que eu tinha plantado por aqui elas pegaram essa aqui é a equeveria não sei se é equeveria é a Ellen coloquei nessa cuia maior ó que eu acho que ela gosta de espaço e já tá pegando um colorido gente ai eu gosto assim quando enche a cuia sabe aqui as outras ó que estão em adaptação tem um kit com 16 mudinhas olha que coisa mais linda mini rosetas essas quatro aqui também e aqui é o sedum querência acho que é sedum esse aqui também tem dificuldade já comprei várias vezes aqui também ó outra flor florzinha ó daquela que é parecida com a paraguense essa bacia tá linda aqui tá muito bonito esse cantinho plantei essa espada aqui nesse balde pra aproveitar quebrou né o meu mop agora que se frio nem mexer mais aqui nos cactos não dá coragem né mexer com terra com umidade o meu netinho tá chegando vou me despedindo então aqui de vocês agradecendo todo carinho tá um abraço a todos vamos ver se eu pego ele tá entrando aqui cadê o neném da vovó dá oi aqui pras gurias pro pessoal dá oi tu tá comendo bisnaguinha mas como tu tá lindo da vovó tu veio passear na vovó toda arrumadão assim ai que coisa mais linda ai vai ferver nas plantas da vovó quando crescer né outro dia a gente comeu moranguinho ali tinha mesmo azedinho ele adora tu viu as plantas da vovó a vovó tá mostrando pros gurias os amigos da vovó e as gatinhas dá tchau tchau então tchau tchau pessoal tchau pessoal um abraço a todos tchau tchau